Olá querido amigo, querida amiga, o texto para a meditação de hoje encontra-se em 2 Samuel 9, versos 6 e 7. Vindo Mephibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mephibosete, e lhe disse, Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, Não temas, porque eu usarei da bondade para contigo por amor de Jônatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Davi havia se tornado o rei de Israel, e nos tempos bíblicos havia um costume muito claro. O rei que chegava ao trono, matava todos os demais familiares do rei anterior, para que não houvesse nenhum tipo de rebelião. Davi havia feito uma promessa a Saul e a Jônatas, de cuidar de sua descendência. E agora ele descobre que o neto de Saul, filho de Jônatas, Mephibosete, está vivo. E quando Mephibosete chega na presença de Davi, ele acha que vai morrer, mas ele ouve dos lábios do grande rei a seguinte expressão, Não temas, eu usarei da bondade para contigo. A palavra hebraica bondade é a palavra resed, que poderia muito bem ser traduzida por graça. Então Davi disse para Mephibosete, eu usarei de graça para contigo, vou te devolver tudo o que pertencia a teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A Bíblia conta que esse Mephibosete era um garoto aleijado, um homem aleijado. E agora, quando ele vem na presença de Davi e assenta-se na mesa do rei, a mesa cobre o seu defeito. Não é este um belo quadro da graça de Deus? Nós merecíamos morrer, mas o Pai nos aceita como filhos. E quando nós somos convidados a sentar à mesa com o nosso Pai, a mesa do Pai cobre todos os nossos defeitos. Lembre-se, nesse dia existe graça para você. A recede de Deus quer alcançar sua vida, quer dar a você o perdão que você precisa, e quer restituir tudo o que Deus deseja para você. Vamos orar? Pai querido, obrigado por podermos nos assentar à mesa com o nosso Pai Celestial. E obrigado por que esta mesa cobre todos os nossos pecados, todos os nossos defeitos. Nos entregamos ao Senhor para este dia e oramos em nome de Jesus. Amém. Davi escreveu, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que a palavra de Deus te ilumine ao longo deste dia.